Imagina você adicionar 50 mods realistas no Minecraft, como será que ele deve ficar? É isso que eu fiz e agora vamos ver Já temos o primeiro aqui que é um bloco de areia, como seria um bloco de areia realista? Ali tem até um cachorrinho que está observando em 3, 2, 1... Caiu uma bigorna Olha essa areia, ela despedaçou realisticamente Quando passa em cima, olha o que acontece, ó Uh, bonito demais Olha a areia caindo Tinha bloco de areia ali dentro Abriu o alçapão e... Caiu bonitinho Empolgando Oh, quando dropa o bloco, ele simplesmente se dissolve, né? Quebra, sai caindo por todos os lados, isso é muito real O que é que tu achou? Ele pediu para dar o like e se inscrever Agora você tem um vidro do Minecraft E se você dá uma espadada nele ou simplesmente jogar uma flecha Olha como que quebra esse vidro Ele simplesmente quebra, muito real Olha Que demais Agora ele vai usar um dispenser com vidro Eu acho que o dispenser vai jogar uma flecha Não me diga Ó, o cachorro está de óculos de proteção Tá me tirando? Puxa a alavanca Vai acionar o dispenser E... Oh, deu para ver a flecha perfurando e quebrando tudo Imagina agora o cristal do Andy Ó, tem ali o cachorro Ele está em todas, né? E vamos ver como seria o cristal realista Oh, até está levitando O cachorro Ai, me dá e corre Nossa, imagina quando você colocar no cristal no Minecraft Você ganha esse efeito Tipo uma levitação Ei, cachorro, volta aí, cara Ah, ele voltou Agora imagina você puxar a alavanca E o ejetor começar a acionar vários blocos de dentro Como seria se isso fosse realista? Puxa a alavanca Vai lá, o cachorro autorizou Que isso, que isso, que isso? Oh, começa a jogar um monte de blocos Essa sim seria Misericórdia Desliga, desliga, desliga Aí, volta lá para trás E é assim que ficou o Minecraft Oh, baga-seira Todo mundo já chegou no portal do fim Para ligar e derrotar o dragão, né? Não que o dragão importe Porque o dragão é chato Mas o portal é legal Olha esse portal realista sendo surgido Oh, sai tipo uma As magias Olha embaixo Um fogo verde Já dá para escutar o barulho dos Endermans Você que nunca cagou Nunca gostou de mim Uh, uh, uh Tá doido? Eu que não pularia aí, hein? Portal da Medo Todo mundo gosta de fogos de artifício no Minecraft Mas agora eles também estão realistas Vou puxar a alavanca E feliz ano novo É, não é um feliz ano novo Mas os fogos de artifício estão igualzinho A virada do ano que solta fogos Se bem que no Minecraft é o único lugar que pode, né? Porque não faz mal para os cachorros Na vida real não só de fogos de artifício Senão os bichinhos ficam todos malucos A ametista é o novo minério do Minecraft E olha como que elas ficam com esse mod super realista Além delas brilhar Parecer que tem luz dentro Olha quando encontra o geodo É uma das coisas mais bonitas que eu já vi Pega um, minera um, minera um Vai ser muito legal se ele minerar Parece realmente que ele tá numa caverna de cristais assim Real É muito real Dá vontade de quebrar as pedrinhas Ah, ele não vai quebrar? Ah não Vamos ficar na emoção então Eu não estou suportando mais Agora vamos ver uma abelhinha no Minecraft Como que ela tá realista Olha, tem até os pelinhos dela O ferrão A asinha dela tá igualzinha Mas olha Ela tá tipo fofinha, peludinha Ih, ela entrou na colmeia Será que dá pra entrar aqui dentro também? Oh, oh, oh O cachorro já tá ali Olha como que é dentro da colmeia Toda operação de abelhas As abelhas realistas E é assim que é dentro de uma colmeia no Minecraft Com esse mod a gente pode entrar dentro e descobrir Essa abelha é muito bonita Ela é fofinha Que lindo, cara Agora, a explosão de uma TNT é algo que a gente nunca enjoa no Minecraft Mas com esse mod aqui eu deixei ela totalmente realista Vamos ver Será que vai ter um detonador? Ah, com toda certeza Se eu puxar essa alavanca aqui vai explodir tudo E como será a TNT realista em 3, 2, 1 Oh, oh, oh Olha essa explosão Imagina a gente fizer isso numa casa de villards Virou uma verdadeira cratera Essa sim é uma explosão realista Com esse mod fica perfeito O cachorro sempre ali Todo mundo já nasceu na praia do Minecraft E esse daí nasceu até com o cachorro Mas eles estão ali aproveitando a praia Por que não plantar umas árvores? Então, vamos lá Nossa, é muito chato Você cria um mundo novo no Minecraft Você nasce nessas ilhas Só tem água em volta Mas dessa vez tem um mod de árvore realista Você planta a semente de melancia na areia E começa a nascer os coqueiros Igualzinho de praia A inclinação deles aqui, ó É perfeita E agora sim eles podem ficar mais tranquilos na praia Você também já tentou criar o portal pro Aether Que é o portal pro céu do Minecraft Fazendo um portal de glowstone e colocando água Mas com esse mod, além de dar pra criar o portal Ele fica realista Olha isso Sai uma fumaça É tipo realmente um portal de água Tá saindo uma fumaça Não, o cachorro Não, 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 não O portal foi pra cima Realmente é tudo realista Aquele dia ali volta Muitas pessoas também já tentam mexer com a redstone E quebrar a cabeça Mas eu adicionei um mod Que vai deixar a energia A eletricidade da redstone super real Ó, tem uma alavanca e dois pistões Olha a cordativa Ele se conecta assim Como se fossem raios de eletricidade vermelha É a redstone do Minecraft A nossa eletricidade Olha o barulho que tá fazendo Com a luz agora Com lâmpadas de redstone E 3, 2, 1 Olha ligando as lâmpadas E o bloco fica energizado Criando Olha a perfeição dessa eletricidade É incrível Você vê a redstone se movendo O pó de redstone Você tem uma poção de uma bruxa Olha quando você joga ela E toma Tremendo de medo Jogou o frasco no chão Quebrou E você tem um super pulo É assim que fica com esse mod Fica muito real Ele tomou a poção de super pulo Toma a poção de força agora Chacoalhou Abriu Tá tomando a poção ali Eita, deu um efeito ruim Nossa Deu um efeito negativo a poção Ele tá enxergando todo maluco Esse mod também vai deixar as correntes do jogo totalmente reais Ele colocou uma E ao invés da corrente ficar de pé ali no bloco Olha lá Ele vai conectando E ele pode pegar a corrente Olha que legal Ela balança igualzinho uma corrente Deveria ser a vida real, né? Olha lá, olha lá, olha lá Ele pode pegar a corrente E pendurar Isso é incrível A corrente fica real Vai Será que vai descer a ponte usando as correntes? É isso que faz esse mod Você consegue usar as correntes Para ligar pontes Oh, e quem tá ali? O cachorro E vocês gostaram dessa porta de castelo, né? Agora imagina o caldeirão de bruxa Esse mesmo Você é uma bruxa no Minecraft E com esse mod você pode jogar coisas dentro do caldeirão Jogou um ovo de lobo O osso O nome do cachorro dele E também uma redstone verde E olha como que ele cria um lobo Se você for uma bruxa no Minecraft É assim que vai ser agora Com esse mod você cria qualquer coisa no caldeirão Oh, o cachorro tá voando Ele fez um feitiço Ei, cachorro, volta Você tá indo muito alto Não Mas o caldeirão tá super irado Com essa fumaça verde E o cachorro tá ali Hipnotizado A mesa de encantamento também mudou Está fim de tarde Quase na hora de dormir Vamos colocar a mesa E 3, 2, 1 E... Tcharam Uou Olha como que fica A mesa de encantamento Ele cria umas raízes Olha o livro Uou Olha lá Todos os encantamentos Indo pro livro Isso é incrível Ooooo Isso sim é encantamento E com esse mod agora É assim que a mesa de encantamento fica Se inscreve O que Deus Forpar envieihero E se inscreve E se inscreve E se inscreve Para aí E se inscreve As influências E as produzi E as